Senadores, eu queria também, a exemplo da senadora Zenaide, desejar boas-vindas a esta casa, a nossa conterrânea, primeira suplente do senador Ciro Nogueira, a senadora Eliane Nogueira. Eliane Nogueira veio, no meu entendimento, engrossar esse bloco feminino de atuação brilhante aqui em nossa casa. Trata-se de uma empresária de sucesso, no estado do Piauí, mãe do senador Ciro Nogueira e esposa do ex-deputado federal de dois mandatos, também Ciro Nogueira, uma mulher que é um exemplo de empresária do estado, uma dama, uma senhora, tem uma história do município, da cidade, no estado de Teresinha. Então, eu queria desejar boas-vindas a ela. Há um tempo em que eu queria registrar, como é do conhecimento de todos os nossos colegas, senadoras e senadores, a posse, ontem, posse solene do senador Ciro Nogueira. No meu entendimento, o primeiro senador da República a ter assento na esplanada dos ministérios e que é guindado de um momento muito importante da nossa história e creio que com a experiência que ele tem, a experiência parlamentar de 26 anos, quase 27 anos, nas duas casas, 16 anos na Câmara dos Deputados e 10 anos e meio como senador da República, presidente de um partido importante no nosso país, os progressistas, do qual eu integro esse partido, eu queria nessa oportunidade dizer da importância que o Ciro, neste momento que nós conhecemos a realidade que estamos vivendo de transformações, de mudança, a contribuição que ele poderá trazer, poderá não. atenção, eu tenho a convicção, a certeza que o Ciro vai dar uma contribuição muito grande ao país, na busca daquilo que todos nós aqui no Senado da República, eu sempre falo nisso, que é uma casa da moderação, da conciliação, do diálogo, da consertação em determinados momentos da nossa história, eu creio que o Ciro tem um papel importante a desempenhar. Para tanto, eu creio que é fundamental, senhor presidente, meu estimado senador Rodrigo Pacheco, a exemplo de quadros tão importantes na nossa história, que vieram para o Brasil, quer dizer, a contribuição como presidente da República, como grandes líderes nacionais de Minas Gerais. Creio que o nobre presidente desta casa tem um papel fundamental, no meu entendimento, ao lado do presidente da Câmara dos Deputados. 15 segundos. O Ciro Nogueira, na busca de uma saída, eu vi também com preocupação, que o Cajuru acabou de trazer para esta casa, dando conhecimento desse fato que todos nós acabamos de tomar conhecimento. E eu creio que o Ciro Nogueira, no momento atual, como o primeiro senador da República, neste governo, a ter assento na esplanada dos ministérios, um cargo tão importante como é a Casa Civil da Presidência da República, creio que nós temos que dar a contribuição que aqueles que passaram por esta casa do passado, deram contribuição, sobretudo em momentos decisivos da nossa história. Eu creio que nós, a exemplo de muitos que passaram, temos que buscar esse entendimento, esse diálogo, a busca de uma conciliação. Eu creio que o caminho que nós temos que perseguir, e é a determinação desta casa. Então, eu queria, presidente, fazer, digamos, essas palavras, trazer essas palavras aqui, dirigida à vossa excelência, que comanda o Congresso Nacional, um dos poderes da República, com os demais poderes do Estado brasileiro, tem uma responsabilidade de tocar esta nau, que é o grande Brasil, um país rico, todos nós sabemos do potencial do Brasil, um país democrático, um país que se sobressai, não só na América do Sul, mas no contexto das nações aqui nas Américas e no mundo. A posição geopolítica do Brasil tem um papel fundamental, que vem realizando todo o conhecimento nosso. Nós temos que ter, senhor presidente, nossos colegas e colegas senadores, temos que dar a nossa contribuição na busca do entendimento, da preservação das grandes instituições democráticas que nós temos. E creio que este é o exemplo que o Senado tem dado. E no momento em que um colega nosso é guindado ao cargo de ministro de Estado e, sobretudo, ministro do Ministério da Casa Civil. Nós temos que acreditar a todo, a esse grande ministro, esse grande cidadão, presidente de um partido importante, progressistas, na nossa contribuição para que ele tenha sucesso no exercício dessa grande atribuição que ele passa a ter aqui no Brasil. Então, é isso que eu queria, essas palavras e convidar as nossas senadoras e senadores para essa contribuição ao trabalho que o Silvio, grandes ativos que ele vai enfrentar, já está enfrentando, uma semana como ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro. Era só, senhor presidente. Meus agradecimentos. Boa noite a todos. Obrigado, senador Elmano.